Artigo 1 Artigo 7 Reconhece o direito a uma reunião pacífica para ver qualquer episódio Artigo 8 Não se limitará em nenhuma circunstância à quantidade de horas de séries por dia Artigo 9 Estão determinantemente proibidos os spoilers E Artigo 10 Se te chamarem seriéfilo simplesmente sorrir As séries impõem a sua lei No IMC